Há um esquecimento deplorável da existência do purgatório e das almas do purgatório. Poucos sabem exatamente, tem uma ideia vaga do purgatório, mas não adianta ideias vagas. Esta ignorância é acrescida de uma falta de fé. E, às vezes, nós faltamos a caridade com nossos irmãos de fundo, quando não rezamos pelas almas do purgatório. Eu não estou pensando aqui nas pessoas que não têm fé. Estou pensando nas pessoas como você, que têm fé e que querem servir ao Sagrado Coração de Jesus. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faor e estou gravando este vídeo para a Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus. E eu quero apresentar a você hoje uma verdade esquecida. Vamos chamar assim, verdade esquecida. É a verdade que faz parte do ensinamento da Igreja Católica sobre o purgatório. O que é o purgatório? Por que nós devemos acreditar no purgatório? Por que devemos rezar pelas almas do purgatório? Quais são as verdades fundamentais a respeito das almas do purgatório? Bom, só isso aqui já daria, não um, mas vários vídeos. Eu não vou tratar de todos os temas relativos ao purgatório. Mas eu quero levantar aqui algumas questões fundamentais. Por que? Apresenta-se a ocasião de rezar pelas almas do purgatório. Você e eu podemos rezar pelas almas do purgatório. E, às vezes, nós faltamos a caridade, eu vou dizer a palavra mesmo, faltamos a caridade com nossos irmãos defuntos, eu vou explicar mais para frente isto, quando não rezamos pelas almas do purgatório. Então, nós estamos numa situação em que nós somos devotos do Sagrado Coração de Jesus. Eu sei que você conhece, se você não conhece, aqui eu me dirijo aos que já conhecem, os que conhecem, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Aqui está o Coração Jesus, o Imaculado Coração de Maria, numa bela estampa que nós estamos difundindo. Você pode pedir essa estampa pelo 0800-608-6247. Eu emoldurei ela, você pode emoldurar também em sua casa, e você pode deixar a sua casa sobre a proteção do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, nesse período de novembro, que a igreja, ela faz, no mês de novembro, ela começa o mês de novembro com a festa dos santos defuntos. E ela quer que o mês de novembro seja o mês dos... Lembrando, que lembre os fiéis de que temos que rezar pelos defuntos. Daqui a pouco teremos Natal. Se Natal tivermos, por causa desta desordem universal que entrou no mundo por causa da chamada crise sanitária, em vários países já anunciaram que não vai ter Natal. Então, se tivermos Natal, nós vamos ter a comemoração do nascimento do Nosso Jesus Cristo, mas antes disso, nós temos que... A igreja nos lembra de pedir pelas almas do purgatório. E, se você quiser também, você pode pedir pelo mesmo número 0800-608-6247, você pode pedir a sua estampa, mas você pode também colocar na missa dos defuntos, que a associação manda celebrar, pelos defuntos da sua família, pelos falecidos da sua família. Então, eu recomendo pelo 0800-608-6247, você pode pedir orações para retirar os sofrimentos, não é bem assim, mas para aliviar os sofrimentos dos irmãos defuntos que estão no purgatório esperando pelas nossas orações e nossos sacrifícios. Então, quais são algumas verdades fundamentais a respeito do purgatório? A primeira grande verdade é que o purgatório é um dogma de fé. Quer dizer, a igreja ensina de maneira oficial e dogmática. Quer dizer, dogmática no seguinte sentido, que é uma verdade que todos os católicos têm que aceitar, porque está na revelação, está no ensinamento do Nosso Jesus Cristo, está no ensinamento da tradição da igreja, e não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas este dogma da existência do purgatório, ele tem uma dificuldade hoje, ou talvez duas dificuldades hoje, no meio católico, não estou falando para aqueles que são céticos, esse vídeo, aliás, não é para gente que é cética, gente que não tem fé, pode ir embora, porque esse vídeo, não estou pensando aqui nas pessoas que não têm fé, estou pensando nas pessoas que você, como você, que tem fé, e que querem servir ao Sagrado Coração de Jesus. Então, o que está acontecendo? No assunto do purgatório, há um esquecimento deplorável e total da existência do purgatório e das almas do purgatório. E esse esquecimento, podia me perguntar, mas por que esse esquecimento? Por duas razões. Primeiro, por ignorância. Ignorância do catecismo. O catecismo da Igreja Católica é um dos livros menos conhecidos entre os católicos de hoje. Há católicos que não sabem rezar a Ave Maria, não sabem rezar o Pai Nosso, e vai por aí. Então, a doutrina católica, por razões diversas, infelizmente, é muito pouco conhecida hoje. E isso é uma falha de ignorância na catequese que está tomando conta dos meios católicos. Poucos sabem exatamente. Tem uma ideia vaga do purgatório, mas não adianta ideias vagas. E esta ignorância é acrescida de uma falta de fé. Quer dizer, as pessoas não têm mais fé no sobrenatural, nem na vida eterna. Então, uma vez que só existe a vida aqui, o que me importa o que se passa na outra vida? Isso é uma falta de fé e que faz com que as pessoas não acreditem mais naquilo que é relativo à vida eterna, e, portanto, não acreditam mais no purgatório. Mas isso é deplorável, extremamente deplorável. Eu tenho aqui uma declaração, inclusive, de um santo, que é São Francisco de Sales, em que ele diz, Ai de mim, nós não nos lembramos, ele fala nós, mas enfim, suficientemente dos nossos queridos defuntos, e que desaparecem da nossa memória. Quer dizer, ele lamenta que desapareça da nossa memória a ideia dos defuntos, dos santos irmãos defuntos. E aí vem uma expressão que ele usa aqui, queridos defuntos. Por que que ele fala queridos defuntos? E aqui entra uma coisa da doutrina católica. Tudo que eu estou dizendo é tirado dos catecismos tradicionais da igreja católica. A igreja católica, ela é composta de três membros, três tipos de membros, que se chama a igreja triunfante, que são aqueles que estão no céu, a igreja militante, que somos nós, que estamos aqui na terra, batizados, se somos batizados, somos da igreja, então, aí somos a igreja militante, e depois existe um terceiro grupo de católicos, que são os católicos da igreja padecente, ou seja, que estão no purgatório. Esses três grupos de católicos, esses três tipos de igreja, de membros da igreja, fazem parte do corpo místico de Cristo. Portanto, quando São Francisco de Sales diz nossos queridos defuntos, ele está falando dos nossos irmãos, porque são irmãos na fé. Então, o que acontece? Não adianta, é uma falta tremenda, esse esquecimento. Esse esquecimento é tremendamente deplorável, inclusive, porque, eu vou dizer uma coisa aqui, não é interesseira, não é propriamente nesse sentido, mas também poderia ser pelo lado interesseiro, que é o seguinte, hoje nós, militantes da igreja militante, estamos esquecendo os católicos que estão lá na igreja padecente. Amanhã nós estaremos lá, nós, você e eu estaremos no purgatório, e seremos esquecidos também pelas gerações que vêm, e ficaremos lá esperando, 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 esperando o quê? Que o nosso tempo, destinado por Deus, para purgar, aí vem a palavra purgatório, purgar, para purificar essas almas, as nossas almas lá, vamos ficar esperando que haja gente que se lembre de nós, se lembre de nós como? Pela oração e pelo sacrifício. É muito importante que nós temos que acabar com essa ignorância a respeito do purgatório, nós temos que acreditar que isso é um dogma da igreja católica, e como consequência, nós temos que entender, e esse pensamento, eu digo assim, com ênfase, o purgatório, para dar um exemplo, é uma prisão, vamos dizer assim, uma prisão, onde as almas que estão lá não podem sair, elas estão inclusive sem mérito, já foram julgadas, portanto não tem mais mérito, acabou, acabou, aquilo é, foram julgadas no juízo particular, e elas estão lá prisioneiras no fogo do inferno, perdão, no fogo do purgatório, que aliás não é diferente do fogo do inferno, mas Deus, na sua extrema bondade, ele deixou na mão das pessoas da igreja, dos membros da igreja militante, ou seja, nós, as chaves dessa prisão, então você tem a chave da prisão chamada purgatório, e você pode fazer orações, você pode rezar por eles, você pode fazer todo tipo de sacrifício, fazer uma novena, por exemplo, existe uma novena que está aqui, nós estamos disponibilizando isto, essa semana, você pode buscar no link deste vídeo, uma novena pelas almas do purgatório, por que você não faz uma novena pelas almas do purgatório, neste mês de novembro? quantas almas do purgatório podem sair do purgatório, irem para o céu, e depois serem nossos intercessores lá no céu? Isso, inclusive, é um ato de caridade, quer dizer, é um ato de caridade, e você, lembre-se disso, pensando na alma do purgatório, você pode salvar almas, tirar almas da aflição, da dor, do sofrimento, você me dirá, mas eu não tenho tempo para rezar, não, esta pergunta, esta questão assim formulada, não tenho tempo, em geral não existe, todo mundo tem 24 horas, então, o que nós, quando dizemos, em geral, a gente diz, eu não tenho tempo, significa que, não está nas minhas precedências, não está, nas minhas, nas minhas preferências, eu deixo isso de lado como secundário, então, eu lhe proponho, coloque isso como prioritário, ao menos nesse mês de novembro, ao menos nesse mês de novembro, reze pelas almas do purgatório, salve as almas do purgatório, que estão nessa prisão, chamada purgatório, porque a chave está na tua mão, não está na minha, perdão, está na minha, está na sua, está na mão de todos nós, e essas verdades fundamentais, que eu acabo de, de relatar aqui, elas, nos fazem, nos levam agora, eu quero relatar, para terminar, como existem almas, que sofrem no purgatório, o purgatório, eu disse, é uma doutrina de fé, mas eu li recentemente, aqui tem um livro, da mensagem de Fátima, do doutor, Antônio Augusto Borelli Machado, em que ele conta um episódio, em que, a irmã Lúcia, menina, jovem, pastorinha, perguntou a Nossa Senhora, a Maria das Neves, já está no céu? Nossa Senhora, sim, está, Lúcia, e a Amélia, Nossa Senhora, estará no purgatório, até o fim do mundo, já pensaram, o que é isso, até o fim do mundo, a Amélia, agora não diz, por que que a Amélia, foi para o purgatório, talvez, sim, outros textos apareçam, mas aqui, Nossa Senhora, disse, de maneira muito categórica, isso foi no dia 13 de maio, na aparição de 13 de maio, de 1917, então, essa alma está sofrendo, será que nós não podemos, fazer um sacrifício, pela Amélia, para que a Amélia, saia do purgatório, isso, eu dou muita ênfase, e é o mês de novembro, que a igreja, dedica para isto, por isso, eu lhe agradeço muito, que você, também, faça uma outra coisa, além, de, por seu nome na missa, pelo, o nome, o nome dos, defuntos, falecidos, da sua família, na missa, pelo 0800, 608, 6247, você pode, também, pedir, a, a, a novena, pelo, 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 baixar, pelo link, está no, no descritivo do vídeo, mas você, também, pode, oferecer, orações, e para, perdão, oferecer, você pode, também, compartilhar, este vídeo, para que, muita gente, entre nessa rede, e comece a rezar, pelas almas do purgatório, isso aqui, vai lhe atrair graças, e Deus quer isto, aquilo que Deus quer, vem acompanhado de graças, e eu termino, por uma descrição, de Santa Margarida, Maria Lacocque, Santa Margarida, ela teve uma visão, ela conta aqui, no, 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 caderno, da sua vida, descrita por ela mesmo, que ela estava, um dia rezando, e apareceu, uma pessoa, toda em fogo, quer dizer, uma figura em fogo, ela teve aqui, uma visão, visão, aparição, enfim, vamos falar em visão, ela teve uma visão, e nessa visão, ela viu uma alma, em fogo, que se apresentou, diante dela, ela estava, em uma situação, tão deplorável, e eu entendi, que ela estava, no purgatório, então, as almas do purgatório, aparecem, aqui está uma outra coisa, e elas se fazem, explicar, entender, para aquelas pessoas, que, conheceram ela, e ela diz, eu notei, que era, não, ele me disse, essa alma, me disse, que era, a de um, sacerdote, beneditino, que eu tinha, que eu tinha me confessado, com ele, e que ele tinha, me recomendado, a Santa Comunhão, naquele tempo, os padres, autorizavam, as pessoas, a terem, a Santa Comunhão, e esse padre, na confissão, autorizou ela, a receber, a Santa Comunhão, então, Deus, permitiu, por causa disso, que eu, viesse, falar com você, para pedir, que minhas penas, sejam, abreviadas, e eu lhe peço, se você pode, sofrer, por mim, durante três meses, olha, que coisa incrível, então, é uma alma, de um sacerdote, que está no purgatório, que aparece, em forma de fogo, pedindo, para Santa Margarida Maria, sofrer, durante três meses, por essa, para que ele seja, liberado, e aliviado, do purgatório, e depois, diz, ela, a Santa Margarida, disse, eu prometi, depois de ter a permissão, das minhas, professoras, da minha superiora, e ele me disse, que, essa alma, disse para ele, que, estava no purgatório, por três motivos, aqui é interessante, e aqui termina, a descrição, de Santa Margarida, de Santa Margarida, porque, eu dava preferência, ao meu próprio interesse, e não, a glória de Deus, especialmente, apegado, a minha reputação, então, o padre, sacerdote, em vez de pensar, na glória de Deus, estava pensando, na sua reputação, por isso, está no purgatório, segundo, mas morreu em estado de graça, não é que morreu com pecado mortal, morreu em estado de graça, mas, isso, não deixava ele, suficientemente puro, purgado, para entrar no céu, eu, faltei a caridade, em relação, aos meus irmãos, o que, que é faltar a caridade, não saber perdoar, ter, desprezo, não socorrer, aqueles que precisam, e eu, disse isso, no começo, e volto a dizer, aqui, pode ser, uma falta de caridade, não rezar, pelas almas do purgatório, uma vez que a gente sabe, que Deus nos dá, as chaves da prisão, do purgatório, porque não rezar, falta de caridade, terceiro, é, muito apego, muito apego natural, pelas criaturas, tudo aqui, criaturas, é tudo que é criado, que é as coisas da terra, então, ele está no purgatório, e pediu, para Santa Margarida, que sofresse por ele, durante três meses, será que depois, desses três meses, ele saiu do purgatório, nós não sabemos, um dia vamos saber, no dia do juízo final, e no dia que nós encontrarmos ele no céu, com isso, eu recomendo muito, que você dedique, este mês, para as almas do purgatório, vamos rezar, pelas almas do purgatório, vamos ser coerentes, com a nossa fé, nós temos, a nossa fé, não é uma fé, que a gente, tem mais ou menos, mas a gente tem que ser, coerente, com a nossa fé, não é que nós, sabemos, e depois, relativizamos, a nossa fé, temos que ser coerentes, com a nossa fé, e depois, com a nossa fé, vamos sim. Tchau, e depois,